Arthur e Misael, companheiro de pedal hoje. Estão me pegando as mutucas, na areia, areião, quase que eu caio, areião aí ó, ih rapaz agora vem um areião brabo, vou seguir outro caminho, difícil aqui hein, areião brabo aí ó, e o Forasteiro Cristão acompanhando a gente, para ir e para voltar, Isael lá na frente, fechou a trilha, aí ó, será que tem outra por aí? Na beira do Rio, aí como é que a gente depois fecha mais um pouquinho, tem que tomar cuidado aqui, que eu estou com uma mão só, de beníssimo, está aí atrás, vamos lá, agora aqui ela fecha mais um pouco ó, ai será que eu vou cair aqui? só estou com uma mão, oh, vamos na mão só, ah, peraí o Israel, uuh, 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 O ciclista lá em baixo Muita areia Batuu O ciclista lá em baixo 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 Música 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 Música